aqui galera, o processo do requeijão aqui na nossa região, primeira massa vai para essa água, para a primeira fermentação da massa aqui o outro processo, aqui já está no leite daqui a pouco já vai para a manteiga aqui agora vamos dar continuidade, a massa que eu falei para vocês agora está indo para a manteiga vai ser mais ou menos para o processo final a pessoa vê o requeijão lá, fala assim, mas que requeijão gostoso, bonito, bom vai dar uma trabalheira aqui o processo aqui, já está informado, o requeijão vai para vocês ver como é que é o negócio esse requeijão bonito bonito, bom e gostoso aqui galerinha já está pronto aqui para vocês ver que belezura que ficou mas dá um trabalheira que é uma beleza